Vamos falar com o Gil Macedo, cantor e compositor, que participou do festival SESI Canta Cerrado com a música Uma Canção. Gil, a sua formação veio também não só de compositor, você teve influências na sua vida para chegar à vida de compositor, não é isso? Com certeza. Desde pequeno eu ouvia as músicas que meu pai ouviu, e a gente acaba, de certa forma, sendo influenciado por essa formação anterior. Embora a gente, quando a gente vai avançando mais na idade, a gente vai tendo as nossas preferências, mas essa influência anterior, ela dá um impacto muito grande na formação da gente, na nossa personalidade, e eu acho que isso aí me ajudou muito. Quer dizer, embora as músicas que meu pai ouviu, não eram assim as músicas que eu ouço hoje, mas trouxe aquela influência positiva para mim. Quem são os músicos que seu pai ouvia? E por que parece que essas músicas, elas continuam, né? São músicas muito reflexivas, muito bonitas. Como é que é essa história do seu pai aí, da sua influência? Meu pai costumava ouvir Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Evaldo Braga, e tudo aí vai, né? São músicas que marcaram para a época da juventude dele, e com certeza também, também na minha infância e adolescência, ajudou muito para que eu me formasse, assim, com a consciência de que o que é bom tem que ser ouvido, tem que ser feito, né? E é por aí. E na sua trajetória, você teve influência também na musculidade da ditadura, na época em que a expressão era um pouco reprimida, né? Não teve uma fase assim? Exatamente. Eu, na época, nos anos 80, eu, o primeiro instrumento que eu comprei foi um cavaquinho. E não tocava nada, dava uns dois tonzinhos e, por influência de um primo que eu tenho, que é um ótimo músico, um sinal, ele já era professor de música e eu sempre tive a vontade de aprender o instrumento para levar a minha mensagem adiante, né? Foi então que eu, depois do cavaquinho, eu comprei um violão e comecei a aprender, aprendi três tonzinhos e já comecei a produzir música. Só que era assim, música, pela influência da época, né? Música de cunho político, nas quais eu colocava todo um contexto, assim, para crítica social, de acordo com o momento que a gente estava vivendo na época. Essa música, você acha que ela tem espaço hoje ainda no mercado? Como é que você vê a atualidade hoje da música, né? Essa música, tem muita música de consumo, mas como perdura as músicas reflexivas que têm um conceito por trás da canção? Bom, essas músicas, eu acredito assim, que elas jamais morrerão, né? Jamais deixarão de existir porque tem pessoas que têm a mentalidade de ver que o que é importante para a raça humana, para as pessoas, para a sociedade, não é aquilo que é realmente consumido de forma aleatória, que é consumido, que invade as nossas casas, né? Pelas mídias sociais, e essas músicas, elas estão à parte desse movimento musical de hoje, porque a mídia justamente foca aquilo que é descartável, digamos assim, né? Então, eu acho que as pessoas não param de produzir o que é bom. Agora, o que eu acho é que a mídia, ela foca, foca aquilo que as pessoas, não o que as pessoas queiram ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir para que dê lucro para a mídia. Mas nós temos muita música e muita informação hoje, então, o bombardeio da comunicação faz com que também as pessoas têm que fazer escolhas, as pessoas não precisam ficar só à mercê da mídia, né? As pessoas vão fazendo escolhas, o canal que a gente está montando junto com vocês, é uma ideia de que as pessoas possam encontrar um espaço que elas possam fazer uma escolha de acordo com cada um com a sua linha de trabalho, com a sua expectativa, não importa ele ficar só no segmento, porque o canal, ele abrange todos os segmentos musicais. Então, você acha que isso vai ajudar a tua música? Eu acho louvável essa iniciativa, é disso exatamente o que nós estamos precisando hoje, porque nós produzimos as nossas canções e muitas vezes elas ficam engavetadas, porque a gente não tem a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né? E eu já venho de festivais, desde a minha cidade de Natal, de Santa Maria da Vitória, Bahia, até aqui no estado de Goiás, eu participei aqui em Goiânia dos festivais do SESI, e assim, são iniciativas, né, que eu acho muito bacanas, porque a gente pode estar divulgando, são formas de a gente poder divulgar o trabalho da gente. Você falou do cavaquinho, do violão e tem a gaita também, que se utiliza, né? Como instrumentista, você toca esses três instrumentos? Eu toco, na verdade, violão e gaita, né? O cavaquinho foi um período muito curto na minha vida, e agora eu toco violão e gaita e componho músicas também. E as suas composições? Qual que é as suas expectativas suas daqui pra frente, seus sonhos? O que você pretende fazer no seu segmento agora de compositor? Eu pretendo continuar tocando, cantando, produzindo, e participando de meios alternativos que possam estar divulgando o meu trabalho. Aí agora nós vamos ouvir também, eles cantando a música, uma canção, acompanhados de Raimundo Duailib e Regina Boço. A CIDADE NO BRASILIUS 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 A CIDADE NO BRASILIUS